Boa noite, moço. Boa noite, moço. Queria mostrar um pouquinho pra vocês hoje. Aqui nessa casa, em pé do seu trancarro das almas, e um pouco dos trabalhos, hoje é dia, que Maria Quitéria da Calumão. Você precisa de uma amarração, que aqui ninguém mostra, ninguém é incorporado. É isso aí, meu povo. Me chama aí, ó. Olha que amarração mais linda, ó. É, meu bem, o Clã Maiola só trocou de terreiro, como eu disse pra vocês. Por que o nosso terreiro cresceu tanto em tão pouco tempo? Porque realmente a gente faz trabalho, mostra pro cliente, e os trabalhos realmente dão certo. Por isso você que tá aí hoje, chorando por ele ou por ela, vai comigo amarrar ele ou ela. É, as famílias têm se destruído muito. Você sabe por quê? Porque às vezes a mulher tem aceitado que o marido vai embora e não faz nada. Aí a outra vai lá e faz trabalho. Pra destruir o seu mar, pra amarrar o seu marido. E aí ele vai embora ou ela vai embora e deixa você sozinho. A amarração é a coisa errada, não. A amarração tem dado muito certo pra várias famílias, ajudando as famílias a se reconstruir. Você sabe quando você faz uma amarração dessa? Junto com a amarração vem aquela atração fatal, atração do amor, atração sexual, que vai ver que muitos anos ele não sentia por você, ou você por ele. Quando você faz o adorçamento picante, vamos pro adorçamento picante, meu filho. Desse aqui, ó. 3 em 1 é pra quê? Pra ele ou ela ficar com a cabeça virada pra você. Pra ele ou ela só pensar em você. Pra restabelecer a família. Olha só a puta que faz macomba. Para com isso. Olha a pomba direto do diabo. O diabo deve ser você que não tira o nome dele da boca. Faça aqui, meu filho. Trabalhos maravilhosos, ó. O eixo do ouro. É, eixo da prosperidade. Ei, eu fiquei 22 anos dentro da igreja evangélica, minha vida só afundou. Eu passei a praticamente viver de esmola, passar fome. E olha só. Foi esse trabalho que mandou a minha vida. Foi a minha fé que se eu tranca a rua das almas. A fé pode mudar tudo. Por isso. Além de te convidar a se inscrever nesse canal, eu te convido a fazer trabalhos. Faça lá, eixo do ouro, meu filho. Olha a cantidade maravilhosa, ó. Isso é o trabalho da vida financeira. Eixo, ó. Tem muita gente que diz que é avidente, mas não mostra que é macumbeiro. Eu sou avidente, mas vou nos macumbo debaixo do pano. Aqui eu sou macumbeira mesmo e tô mostrando pra você o ponto dos nossos trabalhos. O que é que a gente pode mostrar do nosso terreiro ainda, da nossa mesa? Só alguns nessa sexta-feira, que é a última sexta-feira do mês de julho. Hoje é 28, meu filho. 28 de julho de 2023. Então, na nossa casa, em pé do seu trancarrua das almas. Nem todas as levas a gente acendeu ainda, tá? Mas é que a gente tem diversos trabalhos. Pra vida financeira, pro amor e pro teu inimigo. Ó. Trabalha pro teu inimigo aqui. Pera aqui, meu filho. Depois você leva pra lá. Trabalha aqui, ó. Pra aquela pessoa que não te deixa em paz, ó. Dá a gira aqui, ó. Trancarrua das almas. Exubirim. E pô, mas gira a Maria Quitéria. Os nossos trabalhos só crescem por quê? E dá um pouco tempo de terreiro. Por que dá certo? Por que tem fé? Por que tem amor? Antes da cobra te embolir, pula ela primeiro. Antes do seu inimigo quebrar suas pernas, quebra as pernas dele primeiro. Mete uma cumba no rabo dele. Ó, Cláudio, você ficou muito má. Você ficou muito ruim, não? Antes eu fazia de outra forma. Eu ia pro monte de orar. Também pra matar, pra pessoa morrer, sair do meu caminho. Eu só mudei de terreiro. E agora eu mostro realmente o que eu faço. O que que tem de errado nisso? Ou é o teu inimigo ou é você? E aí, qual a sua decisão? Qual a família do teu inimigo ou é a tua? Qual é a decisão? Hã? Macu é uma árvore. Isso aqui da realidade é feitiço, é magia. Por isso, me chama aí. Cláudio, ela te enxangou. Nessa sexta-feira, dia 28 de julho, só o ponto dos nossos trabalhos. A gente faz mais de 180 trabalhos por semana. O terreiro só tem crescido. E quem manda o terreiro? Seu trancarro das almas. Junto com a dona Maria Quitéria. E aqui eu, Cléo Loyola de Xangô. Tá com medo? Não fica com medo não. Vem cá que eu quero te abraçar. Assim como a minha vida mudou. Vocês sabem que mudou. A sua também vai mudar. O seu mental também. Aqui nós não somos médicos. Mas nós trabalhamos com a espiritualidade que pode te ajudar. Chama Cléo Loyola aí. É. Que eu tenho a certeza que Maria Quitéria, seu Zé Pilintra, seu Marabou, dona Padilha, Maria Pulambo, Maria Quitéria da Calumba, vão te ajudar. Axé pro pão de Axé. E amém pro povo do amém. Axé pro pão de Axé. 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 Obrigado.